proporcionar o Marcos Guimarães, que está ao vivo, acompanhando, né, lá na UPA de Anápolis, a situação aí, né, onde estão as netas, né, onde estão as netas internadas. Cadê o Marcos Guimarães? Inclusive, a informação é que a gente vai trazer agora, é de que a partir das três horas da tarde, as meninas devem receber a alta médica. Marcos. Exatamente, Luares. As meninas continuam internadas em uma unidade de pronto-atendimento, em um local pediátrico, né, para elas receberem os devidos cuidados. A gente continua aqui na UPA, onde está a avó. E a gente veio em busca de informações sobre o estado de saúde dela. A gente vai conversar com o Tiago, que é o diretor responsável aqui do local. Tiago, boa tarde para você. Conta para a gente como é que está o estado de saúde da paciente. Ela chegou bastante debilitada. E agora, como é que ela está no dia de hoje? Boa tarde a todos. A paciente deu entrada na unidade ontem, no final da tarde, né, junto com a mãe. E desde então já foi encaminhada aqui para a Sala Vermelha para a realização de exames laboratoriais. Estava com data prevista para a alta dela, para ser transferida para o INSEB, que é o hospital psiquiátrico daqui da cidade. E teve algumas pequenas alterações nos exames laboratoriais, decorrente à desidratação, né, pelo tempo prolongado que ela ficou, né, desaparecida. Então, a equipe médica preferiu permanecer com a paciente aqui para a estabilização dessa desidratação e está com data prevista agora, no final da tarde, para transferir ela para o hospital psiquiátrico. Permanece estável, consciente, orientada, né, lúcida. O quadro clínico geral dela é um estado bom. Detalhe que quando essa avó foi resgatada pelas equipes lá no local, ela não estava conseguindo andar. Inclusive, lá em Goianápolis, a gente registrou, né, a saída dela lá do local. Ela não estava conseguindo andar até mesmo pela situação, né. Hoje, a informação que a gente tem é que ela já está andando, já está melhor? Está, está bem melhor já, né. Foram feitas medicações, reidratação, né. Ela já conseguiu ir para o banheiro, já tomar o banho, juntamente com a equipe, né, com as técnicas de enfermagem, auxiliando ela. Ela está bem melhor do que o quadro clínico, que é quando ela deu entrada aqui na unidade. Porque ela está se alimentando, né, tem uma dieta especial, né. Isso, está uma dieta toda balanceada para paciente desidratado, né. Que, assim, a nossa preocupação é essa desidratação não piorar. Mas estamos realizando todos os exames, os exames são realizados diariamente. Então, o quadro clínico dela está bem melhor. Creio que essa desidratação vai se recuperar até no final da tarde. Ela vai ser transferida para ter os cuidados específicos lá no hospital psiquiátrico. Então, a possibilidade dela ser transferida ainda hoje à tarde para esse hospital psiquiátrico? Ou então, amanhã pela manhã? É, mais tardar amanhã de manhã. Mas, assim, tudo indica que ela deve ser transferida ainda hoje. Acerto. Muito obrigado pelas informações, viu. Lóris, portanto, as informações, o estado de saúde atualizado dessa avó que estava desaparecida com as netas. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pela informação.